Olá, meus irmãos, boa noite. Eu vou trazer uma palavra forte. Quem puder me seguir, compartilhar o vídeo, dar um like, vai me ajudar muito. Eu vou trazer uma palavra forte aqui, que muitas vezes a pessoa vai perder a salvação, vai perder a graça, por causa deste erro. É a palavra, não julgai para que não seja julgado. Muitas vezes a pessoa tem julgado o seu irmão, tem julgado o seu próximo, e isso não está agradando a Deus. Que fala assim, continuação do sermão da montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgai para que não sejais julgado. Aqui fala, não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgastes, serei julgado. E com a medida que tiveres medido, vos há de medir. Então, da maneira que você for julgar uma pessoa, você vai ser julgado. Às vezes você ia ser salvo de um pecado, porque não tem ser humano santo. Então, às vezes você ia ser salvo de um pecado, mas aí você julgou, aí Deus vai lá e te julga. Se você não julgasse, Deus podia pegar e te perdoar daquele pecado ali, pela graça, né, que Deus enviou Jesus. Então, pela graça e misericórdia, Ele poderia te salvar. Mas se ele tanto julgar, por exemplo, se eu julgar uma pessoa, aí Deus vai lá e mede o meu erro. Eu fico lá, ah, o fulano fez isso, fez aquilo. O pecado dele é grande, o pecado dele é assim e assim. Aí, dessa mesma maneira, Deus vai olhar para mim e falar, não, então, é isso, isso e isso. Esse cara cometeu isso, isso e isso. Olha o tamanho do pecado dele, ele cometeu isso. E aí, às vezes, Ele ia me dar a graça, né, ia me salvar pela graça e eu perco a salvação, porque eu julguei. Eu perco a graça, né. Porque, quando Jesus veio, nós não vamos ser salvos pelo merecimento, mas nós vamos ser salvos pela graça. Temos que ser melhor, ler a palavra, buscar Deus, mas é a graça que vai nos alcançar. Mas a partir do momento que você julgar, você já vai perder a salvação da graça. É bíblico. Então, fui revelado, o cristão me revelou, lendo aqui agora. Eu tinha feito uma gravação, não tinha saído do meu rosto, falei, ah, vou postar assim mesmo. Aí, eu falei, não, vou gravar de novo, mas é a mesma revelação que eu tive. E por que reparas, tu, não queira que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. Então, você repara no teu irmão, mas o que está em você, você não repara. Então, tipo, tem gente que fala assim, não, eu sou santo, sou perfeito. Eu já vi pessoas falarem isso. Ah, eu penso, eu tento ver o pecado que eu fiz, mas eu não acho. Pessoal, o seu irmão não pega o dia inteiro. Não tem como correr. O pecado está aí. Enfim. Ou, como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o alqueiro do teu olho, estando numa trave no teu? Então, como que eu quero mudar uma pessoa, sendo que eu nem estou olhando na minha vida? Às vezes na minha vida está tudo errado, às vezes eu fiz um pecado, mas eu quero mudar. Por exemplo, eu quero que a pessoa seja salva, eu quero que a pessoa seja salva e eu perca a minha salvação, porque eu estou julgando ela, aí ela melhora, ela muda a sua vida e eu perco a salvação e ela é salva. É isso. Então, é uma palavra muito forte, não julgar para que não seja julgado, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o alqueiro que está no olho do teu irmão. Então, não tem como você querer mudar o seu irmão, você tem que levar uma palavra de apoio, de fé, um ensino, né? E aí Deus abençoa. Deus abençoe, no nome de Jesus, fiquem com Deus.